Gravando? 3, 2, 1 e... Fala galera do vosso canal, eu sou o Rossini Eu sou o Julinho Galera, antes de começar esse vídeo, deixa muito like aqui no vídeo Se inscreve no canal, ajuda a gente a bater logo 6 milhões de inscritos, por favor Tá chegando, reta final O que é agora começar, Julinho? Pra ajudar a bater rápido 6 milhões Nos comentários, em todas as redes sociais Hashtag vosso canal 6 milhões Vamos bater os trends do Twitter Twitter E no Instagram, em todo lugar Divulga pra todo mundo o canal, por favor WhatsApp principalmente É isso aí galera, manda no WhatsApp Por que você tem que divulgar o vosso canal? Porque a gente é fera, a gente não para de postar vídeo aqui no canal Tem dois vídeos todo dia, 10 da manhã e 18 horas Inclusive na quarentena, então aproveita pra assistir Todos os vídeos do vosso canal agora, maratona o vosso canal Vai ter o fritado todo Então faz o seguinte, Lucas Vamos ver se você tá rápido, antes de começar Tem 30 segundos pra pegar a bola, filma lá 3, 2, 1 e... Valendo! Galera, por que que eu fiz isso? Fica vendo se ele tá vendo Tá longe A gente vai fazer um vídeo aqui excepcional Eu chamei um cara que já apareceu aqui no canal A gente chamou um cara aqui pra gravar Vocês vão entender O maior cara, tipo, que meu irmão mais odiou Odiava ele Na infância inteira Ele era o meu rival Mas ele também jogava contra o meu irmão E tipo, colégio, intervalo e tudo mais Eles... Não é rival Mas é que o Rodrigo bulinava ele pra caramba Rodrigo zoava o Luquinha em todo lugar Ele bulinava Bulim, bulim demais Vocês vão ver, meu irmão Bom, galera, então vamos começar O primeiro desafio para o Lucas André Vieira Robert Shady Stone Shady Stone Coloca a máscara Coloca no nariz Aí Isso, agora cheira aqui Bom Bom, ó O primeiro desafio é um fácil pra você Tra Ver Ó, quem chegou Finalmente E aí, Rodriguinho? Chegou bem na hora Eu ia fazer desafio de travessão pro meu irmão Mas agora chegou o goleiro O melhor de todos os tempos E aí? Você gosta dele? Tira a máscara aí Que ninguém tá vendo Nossa, os carnes avisaram eu também Avisaram do quê? ele tava viajando em fazer bullying comigo no colégio você sabe disso você tá aí chamando ele ainda é por isso a gente gosta de ver isso é o fuego é um do parque se chama o cara que era amigo teu não ia ter graça eu queria que ele vazasse não eu não queria eu não gravo com esse cara agora você vai ser desafiado por um goleiro bom ele não é bom a lá rodrigui aí cara ganhou de minas interclasse lá meteu um golzinho saiu fazendo toda a marra lá é mesmo tudo cagado foi cagado é verdade e aí ela saiu tirando onda depois não aguentou a pressão porque acabou quando porque nós ganhou de dois a um cara saiu chorando mas daí depois disso só queria fazer cara comigo se juntava com os outros para ficar me humilhando mais velho né então se fazia bullying vem cá rodrigo fala um apelido aí que você falava pra ele era o chupetinho tá bom então galera os dois vão gravar assim a gente vai gravar registrar isso aqui e o primeiro desafio entre os dois tô morrendo tirou o oxigênio de todo agora eu quero ver quem vai provocar um mais o outro aqui no jogo velho que é isso que a galera quer ver a gente vai fazer simples o primeiro vão ser seis desafios três meu irmão escolhe três o rodrigo escolhe para ficar equilibrado aproveita aí que os goleiros não estão querendo vir gravar né o rodrigo vai tá pegando aí no gol já segue ele no está grande qual que aceitar grande aqui embaixo é ele vai fazer bullying com vocês então vai lá seguir com certeza e venda para todo mundo não gosta dele né você não gosta mesmo dele achava que era só eu vou fazer a bullying comigo de verdade mas tá bom bom então vai de um poder qual vai ser o placar 6 a 0 5 1 chegar até quantos 6 6 a 2 não né 10 são 8 6 pontos você pode pegar um pouco pra você um pouco além de napa é burro 4 a 2 então 4 a 2 foi humilde você acha que vai ser quanto chupetinha chupetinha ele que falava eu tô falando falei vai tá vendo que então eu acho que vai ser quanto que é o resultado mesmo 6 pontos total 6 pontos total acho que vai dar 5 a 1 pra você vixi tira por pra ver quem vai escolher o primeiro desafio sem brigar em rodrigo pode escolher já fazer bola rolada então batendo de primeira alguém rola pra ele bate o chão então primeiro desafio é esse lembrando que bola pra fora ninguém pontua bola no gol defesa rodrigo pontua bola na trave tem o rebote aí e ninguém pontua também então só gol ou defesa e comenta aqui embaixo quem você acha que ganha o bulinado valendo vamos lá agora sim quero ver fácil 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 rodrigo vem cá primeiro desafio rodrigo tem toda a moral e toda a razão de zoar machucou a mão aí tem o travesseiro no pé dele pode falar mas não sei se eu ia dominar no peito mas ia ser sacanagem é fácil tem quantos chutes desse daí é um desafio agora você escolhe um desafio qual desafio você quer mano a mano então vai mano a mano com o goleiro rodrigo só pode chutar 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 todo mundo pode dar duas bolas você deu você deu de cabeça mas ele quer roubar mano dá um replay na defesa primeira do rodrigo parecia um super homem pulando por volta não tem que pegou os dois se puxaram né é vamos voltar mais uma chance para o meu irmão porque foi uma chance ali mais uma chance rodrigo quero ver valendo a manhã brisa lê o o o o o o o o o então é isso uma um por enquanto pela carta na tela a disputa está a serada tá pegado e agora eu vou sugerir aqui o que o Rodrigo já tinha me falado aqui, então ele mandou falar aqui na câmera que ele tá concentrado no vídeo, chute de média distância agora, quero ver vai Lucas, agora eu quero ver se você faz gol todo mundo presta muita atenção aqui, você que sofre bullying, conta pra sua mãe e pro seu pai, não fica com medo de contar, você que faz bullying, para com isso, é errado tá bom, não façam bullying, partiu Lucas, André Roberson ele vai bater, Roberson ele vai bater, Roberson noooool partiu, Lucas noooool foi muito bom moleque moleque cavou de novo eita pega que colasso mais uma bolinha dourada porque até eu fui sem ó Rodrigo, você vai engolir tudo que você falou pro Lucas aquele tempo lá no Rodrigo a primeira você pegou? ó, então o negócio é o seguinte mas você conhece aí, bolinha luvinha dourada na primeira do Rodrigo e no segundo gol não rebote o gol aí bolinha dourada novamente que desafio da hora que tá sendo que a rivalidade tá aqui mesmo e tá 2x1 pro meu irmão tá bom? vamos lá, terceiro desafio agora você tá na vantagem porque você vai escolher o quarto desafio mano, pode ser aquele lá de... você chuta eu tenho que bater de primeiro então vai, valendo, vou cruzar e ele vai ter um toque é difícil hein valendo agora yeah joga na cabeça pode sair efe, deu Rodrigo essa foi muito fácil vai lá, porque eu quero palavras do Rodrigo agora que empatou o jogo tem uma proposta agora então pode ser o resultado que você falou hein é então, tem uma proposta falta dois chutes é? o meu chute e o teu Lucas chute de média distância ah, o duro que você vai chutar em quem? no Lucas? ah, não é covardia né, você chuta bem tá Rodrigo quer apelar quando vir goleiro aqui aí vocês fazem um na linha você desafia ele na linha? desafio então eu quero ver então aí eu quero ver Rodrigo na linha e Lucas na linha ó, agora a gente vai fazer o seguinte faltam dois desafios né? um do Rodrigo e um do meu irmão isso vou lançar com a mão então pro Luquinha ele vai ter um toque pra dominar e um pra bater boa e você, qual que você quer a sua última? já vamos falar agora Petinha, fala aí falta falta ele quer porque quer falta ele acha que vai gol, não sei de mal você acha? então é esse o primeiro e é esse o segundo bom galera então antes de começar essa grande final aí dois tchudes aí decisivos vai seguir todo mundo no Instagram por favor comenta quem você acha que vai ganhar o meu Instagram é Juninho Manela com dois L's vai lá me seguir por favor meu Instagram é JoãoRocene7 vai lá me seguir eu tô quase batendo um milhão de seguidores corre o meu é Lucas Manela com dois L's com dois A tô quase chegando a 30 mil seguidores segue lá segue lá underline Rodrigo Aug valeu lá vai é a última agora de vez lá vai Rodrigo lançou perfeito dominou vou chamar o Ney Silva para a Ravanois tá cancelado tá bom esse último desafio ponto pro Rodrigo não foi o ponto pro Rodrigo que também não foi defesa eu não entendi faz o seguinte ponto de ninguém esse tá bom ponto de ninguém vamos pro último desafio pra ver quem vai ganhar esse beirosco falta partiu o último desafio vai falta vai galera vamos começar então agora o último desafio último desafio meu irmão falou falta eu falei desde o começo do vídeo não faz que você não vai ganhar não não vamos ver se ele cala minha boca esperamos quero bem concentra Rodrigo concentra Lucas o bolinado ou o bolinista eu falo isso é eu que falo isso é meu pai velho meu pai é experiente demais ele falou se vai bater uma falta no goleiro olha bem pra ele olha como ele tá se ele deu uma andadinha dá no canto dele dá no canto dele que não tem mais o que o goleiro fazer não tem mais o que ele fazer não fala isso isso ai você inventou guerreiro muito obrigado você é o melhor que tu ele ganhou eu ganhei faz o Rodrigo ver se tá com o cheiro Rodrigo você é um bosta ué ué agora pode zoar ele Lucas é a vingança 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 é um prato que se calma frio não é vingança isso tô zoando tô zoando não tô zoando tipo assim muito bom ganhar dele muito deu volta é bom demais ganhar dele entendeu mas assim não sigam o exemplo dele quando a gente era criança demorou molequeada isso ai vamos abrir aqui eu ia pedir desculpa agora com o Luquinha ao vivo ai que você foi coisa de molequeada reconhece reconhece porque não vale a pena molequeada não vale a pena e ó eu quero mais desafios um contra o outro vocês querem? vamos desafio mais ai vocês querem? vamos eu fecho na amizade vai pra brincar é pra brincar sem briga agora sem briga vamos ver vamos ver bom vamos pro próximo desafio já deixa muito like ai se inscreve no canal e esse vídeo foi da hora hein é nóis tchau